Não quero ser portador de más notícias, mas com Bolsa Família de 300 reais e o Brasil inteiro vacinado, o tanque do bolsonarismo que tá na reserva pode se encher de novo, mesmo com gasolina a 7 reais. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. O que tá acontecendo agora é uma coisa que eu já temia, e é sim uma ameaça concreta. Se não for, se eu estiver sendo ingênuo, como alguns aqui adoram me chamar, pelo menos é um alerta sincero e honesto pra fazer pensar. Aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre a ingenuidade. Foi muita ingenuidade minha não ter farejado o tamanho do perigo do bolsonarismo em 2018, depois da coleção de absurdos que esse homem disse ao longo da vida. Mas a meu favor, pelo menos eu tenho um argumento. Eram tão gritantes esses absurdos que era difícil achar que o Brasil realmente levaria ele, Bolsonaro, a sério. Hoje a gente sabe que até um vira-lata caramelo seria um presidente melhor. Mas já que tá na moda apontar dedo e cobrar posições do passado, já que tá tão difícil unir o Brasil contra esse homem, eu me sinto no direito de fazer uma pergunta. Todo mundo deu o melhor de si contra Bolsonaro em 2018? Não me xinga ainda não. Só vamos pensar juntos. O Lula tava preso. O PT lançou o Haddad no lugar dele, depois de ter feito campanha em nome do Lula por meses. E eu vou começar pelo PT, vou dar uma geralzona, mas vou começar pelo PT, porque foi quem chegou ao segundo turno com o Bolsonaro, só por isso. Deixando claro, sem falsa equivalência, sem mas, sem porém, tremenda cagada, desculpe o termo, do Brasil trocar Haddad por Bolsonaro. Isso é inquestionável, tá? Especialmente agora, com o genocídio da pandemia. Mas vamos voltar pra 2018. Lula, uma das maiores lideranças desse país, se lança candidato sem poder ser, atrai o eleitorado e faz uma aposta arriscada, transferir seus votos pessoais pra um terceiro que ninguém conhece. O paulistano talvez soubesse quem era. Quem acompanha a política ao ponto de se lembrar do Haddad como ministro da educação, também. Mas o Brasil profundo, o Brasil das massas, chamava o candidato do Lula de Andrade. Você lembra disso? Então começo pegando daqui. Por que o Haddad? Que teve a pior aprovação no governo municipal de São Paulo desde o Pita e não chegou nem no segundo turno pra reeleição como prefeito de São Paulo. Por favor, me entenda, eu tô tentando resgatar um cenário e tô sendo provocativo porque eu quero que o Bolsonaro saia. Continuo afirmando que eu não vou ser nenhum problema, não sou mais isentão, não tô esperando terceira via, embora eu adorasse que o meu país tivesse várias vias democráticas em vez de apenas uma. Mas com Bolsa Família de 300 reais, chegando aí, e Brasil vacinado, que é o PEC pelo excesso, pelo exagero, pesquisa é foto, é registro do momento. Bolsonaro tá na lona hoje, falta um ano pras eleições. Então voltando àquele Brasil de 2018, é óbvio que o PT vinha já queimado pela Lava Jato, que você, claro, sempre soube que era um projeto político pra eleger a direita, mas a maioria do Brasil não, e isso é facilmente comprovável porque tem as pesquisas aí no Google, se você tiver dúvida. E, estando queimado, a lógica do PT seria buscar seu melhor quadro eleitoral. Se o melhor quadro eleitoral era o Haddad, o que não foi pro segundo turno na prefeitura de São Paulo, temos o problema número um, investir todas as fichas no dedo do Lula, só apontando, meu candidato é aquele ali. Era um risco. Funcionou com a Dilma, porque, e isso também é retrato do passado, Lula era forte o suficiente pra eleger o Viralata Caramelo. Mas os mais antigos também vão se lembrar que ele só chegou até a Dilma porque outros escândalos reais ou armados, esse vídeo não tá aqui pra discutir isso, é um vídeo pragmático, enfim, porque outros escândalos foram queimando um por um quase todos os petistas de maior evidência. Também se dizia na época que o Lula achou menos arriscado pegar uma companheira que nunca tinha sido eleita nem pra síndica de prédio do que pegar um político antigo com esqueletos no armário, que poderiam atrapalhar a eleição. Então, de volta a 2018, Haddad era um nome fraco até pro universo petista. E assim mesmo pela força do Lula, única e exclusivamente do Lula, mesmo preso, ele foi pro segundo turno. E todos os outros? O que teve melhor performance fora Haddad e Bolsonaro foi o Ciro, disparadamente 12%, contra menos de 5%, 4% e pouco do Geraldo Alckmin. Ciro previu a grande desgraça bolsonarista e saiu rodando os rincões desse país pedindo voto pro Haddad desinteressadamente só pelo bem do Brasil? Não. Não vou me alongar também nessa história. Votou no Haddad, declarou voto, o que já é alguma coisa, e só. João Amoedo, o próximo na fila, com seus 2,5%. Viu o perigo bolsonarista? Muitíssimo pelo contrário, pediu voto pra ele. O resto ficou na faixa de 1%. A Marina teve 1% no primeiro turno. Ela podia andar por aí carregando uma estrela vermelha gigante nas costas que não ia fazer a menor diferença. Cabo da Ciolo foi o sexto colocado, gente. Acima da Marina. Glória a Deus? Não. Era o Brasil estranho de 2018 que desagou em Bolsonaro. Eu tô dizendo isso pra lembrar que a memória do eleitor é curta. Que eleições surpreendem. Que 300 reais de Bolsa Família, uma hipocrisia demagógica que ele tá lançando agora em novembro, porque não poderia jamais fazer em ano eleitoral, faz diferença. Porque essas mesmas pesquisas que mostram o Bolsonaro derretido, mostram que ele tem aprovação da maioria do empresariado ainda. Bolsonaro não tá fora do páreo. Não com vacinação, Bolsa Família de 300 reais, e inflação controlada de forma artificial pra gente atravessar 2022 e cair no abismo. Por isso que eu acho que as pessoas deveriam descer do salto e abraçar todos os que são fora Bolsonaro. Não é hora pra purismo. Eu vi, até citei aqui, o Tico Santa Cruz sendo detonado porque foi pra Paulista e vota no Ciro. Eu vi o Ciro ser detonado porque foi pra Paulista com o MBL. Olha, eu entendo a esquerda e a centro-esquerda não se aliar com quem não responde de forma clara a seguinte pergunta. Se der Lula e Bolsonaro, você é Lula ou você é Bolsonaro? Eu entendo que é um momento extremo. Não dá pra ficar em cima do muro mais. Quem fala que não tem resposta pra isso, que nem o Luciano Huck, é eleitor do Bolsonaro. Então, sai pra lá, como diria o Silvio Santos, que eu não sei imitar. Mas o PT e o eleitor do PT, petista ou não, Então, precisa entender que ter candidaturas viáveis de pessoas que em segundo turno votam no Lula, não no Bolsonaro, melhor ainda, ter candidaturas viáveis de pessoas democratas que possam ir com o Lula pro segundo turno, tirando o Bolsonaro do páreo, é bom pro Brasil. Por quê? Porque tira o Bolsonaro. Aí fica a pergunta, é bom pro PT? E eu respondo com uma pergunta. Se o Lula não ganhar em primeiro turno, amigo petista, você prefere que ele vá pro segundo com o Bolsonaro ou com um democrata que devolva os militares pros quartéis e pacifique o país? Entenda a pergunta. É a gente livre do Bolsonaro com a chance do Lula perder? Ou a gente correr o risco de ver o Bolsonaro ganhar do PT de novo? Se você responder que prefere ver Lula com o Bolsonaro em vez de um democrata minimamente decente, você não tem o direito de apontar o dedo pra ninguém. Eu sou Maurício Ricardo, fora Bolsonaro, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe seu like ou seu dislike, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, seu comentário é muito importante, pandemia tá aí fora, se for sair use máscara, obrigado profissionais de saúde.